Ih, mano, o meu cabelo todo com alto. Não. Todo mundo beijando a graça. Quê? É quantos minutos de groto? É. Finalizar. Ah, graça. Chega pra cá, filho. Pega pelo braço aqui. Pega pelo braço. Pega pelo braço. Pega pelo braço. Pega pelo braço. Não deixei esse salão. Uuuuuh. Tchau. Finalizar.